E o presidente Jair Bolsonaro comemora nesta terça-feira a sanção do novo marco das telecomunicações. Pelo Twitter, ele diz que as novidades chegam para dar mais qualidade aos serviços prestados e para ampliar o acesso à internet para a população mais pobre, pois a informação vai chegar aos rincões do Brasil, locais onde o investimento em banda larga é considerado pouco rentável pelas empresas. Para a Anatel, a atual legislação, que é de 98, já não reflete a realidade do mercado brasileiro. A sociedade cada vez demanda mais comunicações de dados em banda larga, sejam fixas ou móveis, em maiores velocidades. Então, essa atualização vem justamente para tornar a lei mais aderente à realidade desses 21 anos que se passaram desde a sua edição.